Bom dia, população de São Luís, bom dia, prefeito, bom dia, secretário de saúde. Estamos aqui mais uma vez, aqui no Socorrão 1, com as atividades paralisadas desde ontem. Paralizamos de amanhã, amanhã, toda noite toda, é lógico, amanhã. O hospital lá dentro está ficando sujo, está nojento. Aqui é um hospital, isso não pode estar desse jeito. Mais uma vez, sem pagamento dos funcionários, a Mastec já vindo rotina, isso tem que acabar, tem que parar. Vocês tem que tomar o pagamento dos funcionários da Mastec, com certeza, é por causa dessa falta de pagamento que a Mastec não está pagando aí nos funcionários. Isso é uma cascata, vira uma cascata, uma bola de neve, então vamos parar com isso. Vamos resolver isso, vamos tentar, vamos resolver. E quando a gente não estiver na conta desse pessoal, a gente vai ficar paralisado. Pode dar o que der, vamos estar paralisados, entendeu? E a partir de segunda-feira, se não for normalizada essa situação, vamos parar. O hospital da criança, o hospital da mulher e socorrão 2. E as unidades mistas, ou seja, vamos parar todos os hospitais e pontos de atendimento daqui da ilha. Vocês têm que normalizar isso. Funcionário tem conta para pagar, funcionário tem fome, funcionário tem filho e vive de salário mínimo. Perfeito, pelo amor de Deus, você tem competência para resolver isso. Você tem competência para resolver isso, entendeu? Então resolva. Obrigado.